E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e seguinte vai, fazendo jus ao vídeo que eu postei aí da, da, do recuo da Zofia, tamo de Zofia aqui na casual, é casual mas, é partida. Esse drone aí vai hoje ou, opa. Droga! Isso aí não foi falta de recuo não, isso aí foi falta de habilidade mesmo. Se tivesse deitado, pegava um couro ali, tinha sido melhor. Ah, droga! Mas fazer o que, né? Bora, não aqui. Ainda que tava atrás de mim ficou a parada. Não, Deus me livre, meu amigo. Se mexe não! Oxi! Que Valkyrie é aquela... Como assim, velho? O cara ficou parado. Já correu, né? Já correu. Ser surdo, bro. Que loucura, velho. Uma sim, mano. Como assim, mano. Qualquer um paradão lá no matou. Eu perdi a minha chance logo. Isso não foi falta de segurar recuo, foi falta de habilidade mesmo, moro. Recuo da arma da Zofia tá, tá bom, beleza? Tá legal, tá bacana. Ele tá bem melhor do que da Ashe, porque da mira. Tipo, a da Ashe é um recuo ruim de se segurar, porque tem mira pouca. Pouca mira. Assim, não dá zoom, entendeu? Eu acho pior de se segurar. Não sei vocês, né? Mas da Zofia ter na 2x fica bem melhor de controlar. É um bom de cata limpo. Opa! Será que ela não viu que tinha um cara ali, não? Eu vi só pelo som. Olha aqui. O que? 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 A Maru tá caída. Olha. Bom dia. Vai tomar na jabiraca de costa. Quer ver? Falei. Eu falei, eu ouvi a Valkiria mano. Esse cara não usa fone. Eu não sei qual é o problema deles não. Eu ouvi a Valkiria vindo e ela não ouviu. É foda. Frente de relacionamento... É o quê? O que que esse baço que tu tá falando, hein? Safarita, yo... Vodlions, caramba! Fiquei bolado agora, eu não fiquei bolado. Não deixou bolados. Se abriu, vou botar uma mira holográfica nesse caramba aqui. Essa vez eu tô a mira aqui, não. Me partiu. Mas Fire Tail... Me pararam, porque eu não sei se a minha força tá... Vão lá. São uns bravos que reconhecem esse lema, hein? Giando flex cada um. Bi-Hawk. Embaixo ou em cima? Embaixo. Aí não seria lá embaixo, seria? É lá embaixo mesmo? Não sei. Dá me spawn aqui, rapaz. Ah não, vou pro garagem. Vou pro garagem. Nossa, faz muito tempo que eu não invado por garagem. Opa, tem alguém em garagem, hein? Caramba, com o braço doido, velho. Pam, pam, pam. Tch, 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 tch. Oh... Maior do Zoo. Olhos de Falcão. E aé, bóé. Zoo! todo mundo ainda ali, tá marcado pelo menos, pra eles saberem, vamos já tomando a jabiraca lá em cima peraí, essa minha mira não é muito compatível pra se usar aqui não ele vazou, tá ali porra tio tem que ir avançando devagar só marcar pra eles aí peraí, tá vamos usar a música aqui caraca, de onde surgiu essa C4 aqui tem uma C4 aqui caramba você derrubou o desativador o desativador está seguro agora caraca o bagulho tá tensa aqui ih rapaz, levantaram ele o Doc tinha levantado, mas mataram o desativador não está mais sob sua guarda vem meca-trítico 15 segundos 15 segundos 15 segundos o desativador foi recuperado 10 segundos restantes é difícil enxergar essa stun da ela é foda, derrota aliados totalizados ai ai com um falcão ai já será da minha visão olhos de falcão os exáculos que produciam tá lá em cima peraí visão olhos de falcão ae Vamos lá, moose. Vamos junto, vamos lá. O que você vai assim ele tá falando aí? Black Panther, Black Panther, ele fala mais panther do que panther. Opa, aqui ó. O que é o nome? Você tem que ser animado, filho de Deus. Ué, o que tinha esse reforço que eu não tô levando a sinal? Ué, o que tinha esse reforço que eu tô levando a sinal? Tá, tá desativando a música aqui. Vai entrar, vacilão? Droga, já entrou, velho. Pensei que a gente ia entrar, né? Era pra ter olhado antes. Pensei que a gente ia entrar, velho. Eu pensei que só tinha quebrado duas vezes a parede. Mas não, bicha ousada. Ela é ousada. Mano. Vou pôr. Tá no primeiro andar, viu? Tá subindo as escadas. Os inimigos acharam uma bomba. Protejam-na. E que ela vai lá na PQP, velho. Ele do bombe. Morreu. Vai virar essa bagaça, hein, tio? Tô fazendo nada. E aí, rapaz. Não tem lá fora. Não tem caralho. Não tem aqui. Não tem aqui. Não tem aqui. Olha esses crânios. Eles aparechiram? Tá aliviado o nome do cara. Tá alagiado. Os malucos sumiram, bro. Opa, escada. Tem um aqui. É da escada. E aí, rapaz. Subiu um em cada escada. Subiu um em cada escada. Câmera do bombe. Boa. Já dei tempo de... De olhar a câmera do bombe. O Iago é o bichão, hein. Vamos pra mais um round. Não, bro. Dois minutos. Por um armário de sala de vigilância. Lá embaixo, né, velho? Então, lá embaixo era boa mira, né? Mira era bom. Cara, eu tô pensando em Tachanka. Zoar mesmo logo. Liste que eu sou. Eu não vou, não vou de lá. Tem, vai. O arde é o bichão, né, velho? Só que não. Nós estamos aqui mesmo. E bora lá. Poxa, só tem dois lá, mano. Que nem... Como assim, velho? Então a partida é nossa, velho. A partida é nossa, então, bro. Os caras quitaram tudo, mano. Só sobrou dois. Ah, eu acho ruim quando acontece isso. Que os caras quita tudo, mano. Porque perderam o round. Um round. Os caras estavam dois a zero. Porque perderam um round. Os caras quita. É foda, né, velho? Tem um teto bom de reforçar ali, ó. Só tem dois. Que coisa eu vou lá depois. Até rimou, olha. Kabum. Vou lá agora. Eu ainda vou morrer por um desses dois. Vai ver. Caraca, tem mais teto do que parede. Vai reforçar. Não, não, não. Esse câmera aqui. Opa! Chamos alguém, hein. E, rapaz, o sled tá aí embaixo. O que é o sled? O sled ou o teto? Deixa eu ver o que seja o sled. E aí, quem vai vir ou não vai? Dronando? Caraca. Isso aqui é raca, velho. Mas sabe o que aconteceu? Eu vi. Abaixo do corpo dela bugou, mano. Abaixo do corpo dela bugou. E eu ouvi o som de drone. Vitória, irmão. Óbvio, né? Dois contra... Nossa, tem um agora. Cara, eu ouvi o som dela dronando. E, tipo, eu vi o braço bugando na parede. Eu digo, vai vir. Aí, quando eu vi o barulho de dor, tá ali. Aí, acabou-se. Tá vendo como é que os bugs ajudam? Tem hora? Ajudam pra um lado, né? Porque pegou o outro. Oxi. Mano, quitou. Vitória é nossa, irmão. Então, não tem mais o que discutir. Ganhamos. Quitou todo mundo, velho. Todo mundo. Quitou todo mundo. Todo mundo. Pega a Sofia. Só de zoeira mesmo. Acabou, velho. Quando chegar na fase de dronando, a gente vai dar como ganho. Já passei por isso. E fui aqui no banco. E tem um vídeo desse no canal, velho. Os caras quitaram tudo, mano. E a gente levou pro... Pro Vitória. Olha aí, ó. Vitória. E apareceu eu. Não sei nem porquê. Ganhei, amor. Fiz nada, velho. Que o que vier, que boi. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like no canal. Eu sou o Leo. Valeu, falou que fui. A gente se vê na próxima. Fui. E eu... 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 Tchau.